Parabéns Querem calar seus muros E você se quer Murmura Quem dirá dizer algo concreto Continua e muda Vê se se muda ou se muda Já que faz tanto barulho Que seja pelo motivo certo Vê se te cuida O seu centro fede a lixo E mijo Nas esquinas pessoas dividem restos Com ratos feito bicho Você faz Pose Festa na Paulista Faz foto bonita Mas não se retrata Repara Repara o quanto maltrata Olha pra margem Pedra, chão, fumaça Por vinte e sem opção Tem quem mata Em meio ao asfalto e os assaltos Você continua Estática Selva de prédio O seu solo calcificado Já não aguenta o peso dos presídios superlotados Celas, grades Sua infração é grave cidade Quando não fundação casa Que é tudo Menos lar Nas calçadas Descalços de qualquer familiar Moleque Que tem suas vidas ofuscadas E se Foscar a parede é crime Qual regime Pra político que engorda a conta Você não se dá conta Nos confrontos Bala perdida tem rota Só de ida e sempre se encontra Sua segurança anda armada Esquece o Fardo da farda São Paulo Você tá quatrocentos e sessenta e seis anos atrasada É o tráfico É o trânsito O difícil O tráfego no metrô A disputa pro metro quadrado No vagão E se no trem tem pouco assento Mais de um cento Vai de pé no corredor O povo se amassa O suor Fermenta a massa E corre Que a calma É inimiga do patrão Grande capital Seu capitalismo consome geral E a população consome dores Assalariado sofre a prestação Aqui o relógio tem pressa E não é prece que o faça parar Rápido, ponteiro, gira Todo dia surge uma nova gíria Pra preencher o vazio das palavras não ditas por Falta de tempo Trabalhadores gorem prantos ao meio dia Enquanto pratos acumulam na pia Por falta de tempo Aqui o tempo é instável Na terra da garoa quando chove Tem quem chore O leito derramado Em você não pinta clima tempos Quando o pôr do sol furta cor no céu Tem prefeito, governador Roubando cores Voltou tudo ao pó E as cinzas Avenidas, ruas, becos, vielas Eu a vi Apática Pálida São Paulo Quem te governa Não repara seu estado Muito prazer Meu nome é Sabrina Lopes Eu tenho 23 anos E há 23 anos Resigo nesse bairro Cidade País Estado Município Que é São Miguel Paulista Eu sou Eu sou escritora Eu sou poeta Eu sou atriz Aspirante a fotógrafa Oficineira Arte educadora E educadora social Dentre todas essas coisas que eu faço Eu faço tudo mal A única coisa que eu faço bem é escrever E eu acho que eu Eu acho que eu só escrevo Porque é tudo que eu sei fazer Desde que eu me entendo Enquanto pessoa alfabetizada Eu me comunico através da escrita E eu acho que é isso que faz o escritor Eu não sou a melhor das pessoas Pra dizer Pra falar assim Sabe? Sem um roteiro Sem um script Mas eu Eu domino aí a arte Do papel e da caneta Ou do digital, né? Por que não? Quando que tudo isso começou? Quando que eu me entendi Enquanto artista? Eu me lembro De em 2014 Ter recebido o convite Pra conhecer o Sarau da Praça E eu nunca havia Ouvido falar em Sarau, né? Só que eu já escrevia E aí quando eu fiquei sabendo Que iam ter pessoas lá Que iam falar as coisas que escreviam e tal Eu resolvi topar Nessa ideia maluca E fui lá e me apaixonei Fiquei extremamente enlouquecida Por aquele monte de jovem Falando o que pensava O que vivia O que sentia E ali eu me encontrei Eu me encontrei no mundo Na Praça do Forró Às três e pouquinho da tarde Dia 17 de novembro de 2014 Ela tomou de memória E desde então Eu não consegui mais me desvincular Desse lugar Desse movimento Que é um movimento cultural periférico Artístico, né? E fui descobrindo Cada vez mais pessoas E lugares E enfim Entrei pra organização do Sarau Pra organização do coletivo Movimento Aliança da Praça Que foi gostosa, né? Camiseta Eu fiz parte desse coletivo Durante quatro anos E foram quatro anos de extremo aprendizado Assim, boa parte do que eu sei Do que eu faço Do que eu faço Do que eu falo Eu aprendi Naquele lugar Na Praça do Forró Na Praça do Forró É uma coletiva É uma coletiva Não coletivo Organizado só por mulheres Mulheres periféricas Da Zona Leste de São Paulo Incluindo São Miguel Paulista E nós organizamos saraus Feito por mulheres E para mulheres Mas que homens podem participar Enquanto ouvintes, né? A gente fala da escuta política Isso é muito importante Dentro desse lugar Que é o Femicistas A Femicistas A gente construiu um espetáculo Que se chama Essa Gente que Menstrua Que também fala sobre mulheres Que também é feito só por mulheres Atuado, ensinado, escrito Foi roteirizado Enfim, nós fizemos tudo E estamos aí em circulação Nesse mundo de minha deusa Até o patriarcado cair Porque a gente não aguenta mais Além de tudo isso Que é só um pouquinho Do que eu venho fazendo Desde 2014 aí na minha vida Eu escrevi Uma poesia alguns meses E aí o livro Tá pra ser lançado Daqui a pouco Falta pouco Pra essa menina nascer E eu acho que entre tudo Que eu já fiz na vida Essa obra aqui É um legado no mundo E eu tô Extremamente ansiosa Pra chegada dela Que também vai ser Que também vai ser mais uma Moradora desse lugar Que acolhe tanta gente Que é São Miguel Paulista Que eu tenho o privilégio de morar E eu resolvi escrever Uma carta De comemoração, talvez Pra escrever um pouquinho desse lugar Porque é só o que eu sei fazer É isso, escrever Vamos lá São Miguel São Miguel Tem nome de santo católico Mas é caboclo Sua praça central Usa batina Mas quando a matriz Toca o sino O que se ouve É arrastapé Forró de serra Sotaque arrastado Dos cabre Das cabra da peste O cheiro de comida Que exala das casas Não nega o seu sabor nordeste Esse país São Miguel Que acolheu meus pais E tantos outros migrantes De todas as partes do Brasil Que além de ser meu berço É o útero de São Paulo Merece respeito Estamos vivos Pra quebrar o estigma De cemitério indígena Me sinto parte da tribo Essa terra que piso Posso sentir respirar Saudações Aos originários Saudações Aos residentes daqui Sua gente não é paulista Muito antes do batismo Já éramos o povo de Ururaí Vida longa Resistência Voa preta Voa preta Voa preta Se ele é mais casulo Se é borboleta Voa preta Voa preta Voa preta Se ele é mais casulo Se é borboleta Se é borboleta Passei a vida inteira Vivendo minhas verdades Sempre tive RG Só não tinha identidade Me leva num espelho E tinha vergonha de mim mesma Me disseram que eu era tudo Morena, mulata E eu só não sabia que era preta Agora se aceita Depois de tanto negarem a minha história Eu me descobri Eu não tô aqui pra situar bairro Porque nasci Da baiomi Já sofri calado as tuas humilhações Hoje Em silêncio Eu não mais sofro Você só vai ter minha cabeça baixa Se conseguir Arrancar ela de cima do meu pescoço Eu Sou a intrepidez De rei de Tuberman Sua mulher preta Gorda Lésbica E nordestina Que você não conhece A luta E insulta Mas ó Eu tô aqui E não preciso ser igual a você pra resistir Não tenho vida Eu sou o gafo arranhando prato Eu sou a mina Que você tentou fazer de capacho Mas não conseguiu Tu viu que mina preta Não é bagunça Assume No teu lugar de privilégio Escuta Eu sou aquela neguinha Que meteu o fuga Que te deixou passando mal Quando você Lá nos deu estuprar Como um senhorzinho Fazendo um canabial Eu sou o silêncio quebrado Sou a mosca no teu prato E esse Você vai ser obrigada a pagar Eu sou a praga O feitiço Que as bruxas Antes de serem queimadas Lançaram sobre ti Eu sou aquela que você sempre silenciou Mas hoje Querendo ou não Vai ter que ouvir Eu sou aquela Que quando você escreve uma história pra mim Eu vou e apago Eu sou a princesa Que se depender do meu beijo Você continua sendo sapo Eu sei bem Que depois de tudo isso Você vai achar que entrou pra minha lista negra Mas fique tranquilo E acredite Que na minha lista negra Só entra quem é VIP E esse Não é o teu caso Se apresenta Olá Eu sou a Patrícia Meira Sou oradora de São Miguel Paulista Sou poeta, escritora, cantora, romancista, roteirista e diretora Quero aqui aproveitar para parabenizar Quase não sai São Miguel pelos 460 anos de aniversário Parabéns São Miguel Cidade de São Paulo Terra da garoa Onde a água é escassa Terra da ilusão De que aqui ninguém fracassa E o tempo passa, viu? Meu tempo passa estagnado No relógio da Sé Onde mais um morador da cidadaria Acaba de perder a fé E o problema qual é? É só mais um, seu José Acaba de perder a fé E o problema qual é? É só mais um, seu José Estão dizendo por aí Estão dizendo por aí que tá tudo normal, né? A notícia que me chega é que tá tudo legal, mó, 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 mó Pelo lucro total Pegaram mais um marginal Que gritava pela rua Aumento salarial Aumento salarial Pegaram mais alguns marginais Que brigavam bravamente Que brigavam bravamente Que brigavam bravamente Por direitos iguais Marginal Aumento salarial Marginais Direitos iguais Marginal Aumento salarial Marginais Direitos iguais Cidade de São Paulo Terra da Garoa De água é escassa Terra da ilusão De que aqui ninguém fracassa E odeio compassa, viu? Se eu pudesse te dar um conselho hoje Chora Porque chorar também faz bem Chora porque você tá com medo Chora porque ainda que você tentou certo Deu tudo errado Chora porque às vezes a única coisa que te falta É um abraço apertado Mas não chora coado Se joga Chora bem alto Se entrega Se permita Porque chorar nunca vai significar Que a gente é fraco Chora porque você carrega o mundo Nas costas E ninguém parece perceber Chora porque o choro ele te liberta E tantas vezes faz outro dia nascer Chora porque seu amor foi embora E com promessa de nem voltar mais Chora porque você tinha algo a dizer E a chance ficou pra trás Chora de soluçar Mas não procura culpar isso Porque o choro é pra aliviar a nossa dor Aliviar o nosso cansaço E depois você chorar tudo Até a ponto de vermelhizar Aí você dá um suspiro de alivio E pensa Ufa Eu cansei de chorar E então Ria de si mesmo Tentando lembrar Do que você tanto chorou Porque eu te garanto Que vai parecer quase nada O que agora há pouco Parecia a dor Salve Eu sou Mariana Félix Sou escritora Islamer Apresentadora Quero parabenizar São Miguel Paulista Pelos 460 anos É isso mesmo Patrícia Meira 460 anos de São Miguel Paulista Um dos bairros mais antigos Dessa cidade Aquele salve Não venha dizer Que eu não te avisei O mundo de lá É assim mesmo O mundo de cá Cadeias e pressão Que mata teus sonhos Te deixa vazio Limita tua inspiração Peça por ar Vá pela contramão O fluxo não é como dizem É só Ganação Não mate o seu eu Não peca razão O toque do teu violão O bumbo que bate em teu coração Tua voz Tua voz Uma seda Que chega aos bons ouvidos Não pode se calar Ou pra que terás Ou pra que terás nascido Peça por ar Vá pela contramão O fluxo não é como dizem O fluxo não é como dizem É só Ganação Não mate o seu eu Não peca Não mate o seu eu Não peca Não mate o seu eu Não peca Razão Olá pessoal Eu sou Ana Bueno Sou cantora Instrumentista Compositora E também poeta Essa canção Que eu apresentei Chama-se Recado E faz parte Do meu disco Autoral Chamado Inspiração Que eu lancei em 2016 Mais do que apresentar Essa canção Eu estou aqui Para parabenizar O bairro de São Miguel Paulista Pelos 460 anos Então parabéns Nosso bairro Ao nosso bairro Então querido É um bairro que Nos permite As mais diversas expressões E expressões artísticas E que a gente continue assim Bem como O nosso bairro Evoluindo Em nossas relações Sociais E em nossa Disseminação De arte e cultura Parabéns São Miguel E aí E aí E aí O que é isso? 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 E isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São essas? O que é isso? 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 E esse? O que é isso? O que é isso? E eu vou cantar? O que é isso? Essa música? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?